Música Alô amigos da Best Streaming, Best Camp diretamente do centro olímpico aqui de Londres ao final do primeiro dia dos Jogos Olímpicos, a natação começa do Brasil com a medalha de prata Thiago Pereira nos 400 medley, dia de muita emoção e dia que não tivemos o primeiro tricampeão olímpico da história vamos ficar aqui conosco, em nome da Espírito, em nome da Revista 2 Channel, exatamente ele, Daniel Takata vamos lá Takata, vamos falar aí, como foi o primeiro dia da natação? Bom, a gente não pode deixar de começar falando do Thiago Pereira, do nosso 400 medley eu, particularmente, eu quase que fui a loucura na tribuna de imprensa ali, gritando pra caramba os jornalistas pegando muito mal ali, falando, pô, aquele que esse louco está gritando na primeira prova, né ali o pessoal é bastante coitado, né mas você, você estava gritando com a certeza de que o Thiago conseguiria essa medalha ou não? Eu até, eu, 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 bom, certeza a gente nunca tem, né mas eu estava bastante confiante porque eu peguei a câmera e filmei os 50 metros, os finais, né eu até postei depois da internet, eu consegui ver é, claro que não dá pra ver muita coisa porque eu estava bastante agitado, né mas eu, é, depois da parcial de peito dele, eu achei que... O parcial de peito do Thiago foi realmente incrível, né 1,855 é o melhor parcial de peito pra, realmente, uma prova nesse padrão 1,855, o parcial de peito do Thiago foi uma coisa de louco e foi o que realmente deu uma mudança na prova o Thiago passou mais equilibrado no Borboleta, passou em quarto lugar emparelhou no Costas e foi no peito que fez a grande diferença Exatamente, na coletiva dele ele destacou isso, o fato dele não ter queimado muito o começo de prova, né o Borboleta, principalmente, né, que era o que ele realmente, às vezes, fazia frequentemente fazia, né, pra ter gás no final, né na verdade, esse gás veio na parcial de peito, né tanto que ela é 3 segundos mais rápida do que a parcial do recorde mundial do Felps que era com traje tecnológica, né É, é o melhor tempo da vida do Thiago, baixou um pouquinho em relação ao tempo que tinha feito em Roma é o primeiro recorde sul-americano do Brasil na competição Detalhe, nós viemos pra assistir Michael Felps e no final das contas, Michael Felps acabou fora do pódio eu falei isso desde a seletiva americana foi um erro ter colocado Michael Felps nos 400 metros concorda comigo, Daniel? Bom, na verdade, eu nunca pensei que foi um erro, né mas a opinião, a posição dele, do técnico dele, né eu respeitei, né Você não acha que o Tyler Clary, por exemplo, teria sido um adversário mais forte para o Thiago e o próprio Kozuki Ragino do Japão? Acho que sim, vai que não esperava o tempo para andar para 4x9, né esperava ele, mas não, porque é no 4x7, 4x6 também 400 metros ele tem que estar treinando 400 metros ele tem que estar treinando quer ver quem está treinando? 400 metros ele é feminino que tal aquele final da prova da chinesa? Quanto é que fez a chinesa nos últimos 100 metros? Ela fez 59 Foi o final da prova do Thiago que tirou medalha de prata na prova masculina era exatamente o final da prova feminina isso não tem que caber 16 anos de idade incrível e olha que a Elisabeth Boisel fez uma prova muito equilibrada passou em oitavo na prova de borboleta ela depois passou para quarto, passou para segunda assumiu a liderança no lado do peito eu no Sport TV cheguei a dizer não perde mais exatamente e como é que foi essa? como é que ela perdeu? por que perdeu? por que não? porque a chinesa nadou muito o 59 foi o que desequilibrou mas não foi ela que perdeu a prova a chinesa que ganhou vamos falar também da final dos 400 metros de lado livre masculino deu Sun Yang Sun Yang uma vitória que era esperada não bateu o recorde mundial somente porque errou a chegada foram 7 centésimos levantou a cabeça você pode prestar atenção antes de tocar a parede 7 centésimos era ali o recorde mundial teve controle a prova toda foi a impressão que me passou eu também eu também o Park acompanhou ele até os 300 metros mas no Sun Yang tem sempre aquele final de prova reservado que a gente conhece no 1500 dele principalmente agora um detalhe o Park foi desclassificado erradamente pela manhã e foi colocado erradamente na final vou logo dizer a informação é a seguinte não houve nenhum movimento ele não deveria ter sido desclassificado mas não tinha como colocar ele de volta houve aí houve simplesmente a FINA usou de força política desmereceu o árbitro geral da competição que recebeu uma ordem superior e colocaram o nadador na prova porque aqui nessa competição não podem ser utilizadas as imagens para a arbitragem como é que colocou o nadador de volta? você tem alguma ideia com relação a isso? não, não tenho foi um erro primeiro ao tirá-lo e o segundo erro ao colocar menos mal colocou o nadador na prova merecido não poderia ser prejudicado eu também tivemos mais as duas semifinais ainda não, peraí os 4 por 100 livres? 4 por 100 livres o 4 por 100 livres a Austrália que fez uma prova muito boa estratégica muito bem a Holanda parecia fora da final fora do pódio ela estava em quarto lugar mas teve uma menina que fechou forte quem é essa menina, Daniel? a nome, né? Cromo Jojo ela é filha de pais surinamês e os avós são da Indonésia e ela andou para 51,9 dos últimos 100 metros fez a diferença a Holanda que era campeã mundial que era campeã olímpica é, agora ficou para a prata, né? ela vai vir 8 por 100, né? quer ver um detalhe? os Estados Unidos ficaram em terceiro lugar o melhor tempo da seleção americana da manhã foi a Natalie Cockley que não nadou à tarde na final será que aconteceu alguma coisa? não sei eu tinha certeza que ela ia entrar na final também a impressão que me passou é que a arma dela só tinha uma bala sabe aquela o revólver de uma bala só? parece que foi o que aconteceu ao final dessa história passa, amigo pode ficar à vontade estão gravando direto aqui da Piscina Olímpica um detalhe com relação a Natalie Cockley com a medalha de bronze ela empatou com a Dara Torres e com a Jenny Thompson passa a ser agora junto com as outras duas a nadadora mais medalhada da história da natação olímpica dos Estados Unidos feminina, né? feminina dos Estados Unidos inclusive a vantagem que ela tem em relação a... o que é mesamento, não? a vantagem que ela tem em relação a direção da natação é que ela tem ouros individuais é verdade é verdade tem que ser mais considerado que as outras duas não têm é isso? e o dia semifinais? o sem borboleta nós ficamos na semifinal pela manhã a Dainara de Paula não nadou bem nós tivemos um recorde olímpico estabelecido pela manhã não foi melhorado à tarde pela Dana Vollmer mas nós tivemos o sem peito e aí sim nós tivemos os dois narradores de peito do Brasil que ficaram na casa do 1-0-0 não chegaram à final fale um pouquinho dos Filipes, Daniel bom, o Filipe Lima ele até melhorou o tempo dele teve um 0-0-0-8 era um 0-0-11 o melhor tempo dele então na verdade ele fez na melhor a marca da vida dele mas a prova foi muito forte ele chegou aqui balizado em décimo e ele terminou em que lugar décimo e terceiro ficou o França em décimo segundo o Filipe Lima em décimo e terceiro os dois não chegaram à final os dois ficaram aqui naquele bolo mas ficou aquele ar de frustração Cameron Vandenberg me parece ser o candidato à medalha de ouro em 58-8-13 é o melhor da vida dele é recorde africano me pareceu muito bem que Itajima passou com o sexto tempo pra mim hoje o favorito é o Cameron Vandenberg será que nessa Olympia não vai ter nenhum tricampeão de novo? ah, não escapa não Michael Phelps tem 100, 200 borboletas 200 medley ali deve acontecer agora o que o Michael Phelps saiu de bravo dessa competição não quero nem ver os adversários que vêm por aí e pra encerrar eu só queria dizer uma coisa se o Thiago Pereira foi medalha de pronta nos 400 metros aguarde Thiago Pereira vem por aí nos 200 metros Daniel Takata em nome da Best Swimming Speedo Revista Spring Channel a gente volta amanhã esse é o Best Game diretamente de Londres até lá o bê-a-o ae-o que é a